Olá amigos, aqui tá falando a Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje mais um FAQ, aliás FAQs vão ser coisas frequentes aqui no canal Se você quer participar desses vídeos é muito importante que você me mande as suas perguntas no Twitter Então me segue no Twitter, tá sempre na descrição, arroba GamerPatife Pois é por lá que eu faço, eu faço me mandem perguntas sobre o tema tal e as pessoas mandam E o tema de hoje é BGS Então eu vou falar pra vocês mais ou menos o que vai acontecer, pelo menos o que me envolve lá na BGS Que a semana que vem já foi bem rápido, nem vi chegando E a maioria das perguntas de vocês eu vou responder aqui Eu mandei então no Twitter, falei pessoal vocês tem 10 minutos pra me mandar perguntas E eles mandaram perguntas, jovens Pois é, então vamos começar aqui, deixa eu dar um refresh no Twitch E aí quando você for me mandar uma pergunta no Twitter, manda pro Reply O que que é? É clicar naquela setinha, sabe, de resposta Porque aí eu consigo organizar as perguntas e consigo fazer na melhor maneira De maneira geral o pessoal já fez isso Bom, a primeira pergunta do Blazma, como eu consigo dinheiro pra ir na BGS Você ou trabalha ou você pede pros seus pais, né, explica a situação que eles arrumam É uma das duas opções, entendeu? O Marcelo falou pra eu falar com o Phil Spencer, porque ele vai tá lá Phil Spencer, pra quem não sabe, um dos poderosos chefões da Microsoft E eu não vou, eu provavelmente não vou conseguir espaço pra falar com ele Se eu conseguir eu trago alguma coisa pra vocês, porque eu quero saber o que esse cara veio fazer no Brasil Mas eu a princípio eu não sei o que ele veio fazer no Brasil E eu não sei se eu vou conseguir brecha pra falar com ele, ok? O Rodrigo Finotti, o que tem pra comprar e é mais barato? Cara, normalmente é o preço normal das lojas, dificilmente eles levam as promoções pra lá Tem muito jogo, tem muita coisa geek, tipo camiseta Tem muito stand de loja Então tem stand das mais variadas lojas Pra você comprar livro, pra você comprar DVD Normalmente tem algumas coisas em promoção muito bacana Algumas promoções que você só encontra lá Então tem gente que compra headset lá, pra vocês terem noção E sai bem mais barato do que você comprar normalmente Mas muitas coisas também tem o preço normal Então você tem que saber procurar e tem que saber o que você quer E o preço da coisa que você quer, beleza? O Ogro me perguntou se eu vou beijar ele E não, né? Porque eu vou estar trabalhando, então não dá, gente Depois a gente conversa sobre beijinhos Vai rolar Bang Bang? O Lucas perguntou Provavelmente, né? Seja um monte de youtuber Normalmente o que acontece é um grande grupal Você vai gravar gameplays com outros youtubers? Se sim quais? Cara Eu sei que vai ter muita gravação, tá? E o que eu posso prometer pra vocês Aliás, já falar que esse é meu plano principal pra essa BGS É que Eu vou fazer esse formato de S que eu tô fazendo agora Que é respondendo o tweet de vocês Lá com outros youtubers Então, por exemplo Eu vou estar no stand com o Mítico, tá ligado? E eu vou trocar uma ideia com ele Vou falar Mano, já topa fazer tipo um bagulho assim? E se ele topar Liga a câmera O equipamento vai estar lá E a gente grava um negocinho Por exemplo, o Mítico é um que já Se ele estiver vendo esse vídeo Já sabe que o senhor está convidado pra gente fazer Um FAQ Que é a coisa que eu mais quero fazer De histórias de escola Porque o Mítico é uma lenda nas histórias de escola Ele que criou o grande quadro de histórias de escola Então Mítico Se você estiver vendo Já sabe que você está convidadíssimo Pra participar de uma história de escola pro FAQ E vai ser nesse esquema Então eu vou twittar Ó, tô com um youtuber tal Mandem perguntas com o tema tal E vocês mandam e eu faço Esse é o primeiro plano Esse é o que eu com certeza farei Se você tiver alguma ideia Alguma sugestão do tema E de que youtubers você quer que eu faça o vídeo Deixa aí no campo dos comentários É que eu acho que esse vídeo aqui fica tranquilo Em 15 minutos eu gravo com o youtuber E fica um conteúdo bem bacana E vocês participam comigo Beleza Esse plano foi do JP Gamer Agora o Gabriel Tuller O que espera da BGS no sentido da indústria de games E a importância de um evento desse no Brasil Cara O Brasil é um mercado que está crescendo muito nos games E a gente fala isso há alguns anos Não é à toa Não é porque ele está crescendo a mesma coisa É porque ele não para de crescer no mundo dos games Então eu acho que a gente Até nos games a gente é um mercado emergente A gente é uma grande aposta Inclusive eu acho que essa é a ideia da Microsoft vir para cá Investir num mercado que está crescendo descontroladamente E que ainda não foi dominado Que nem o europeu e o americano pela Sony Que a Sony está pisando na Microsoft pelo mundo Então eu acho que a gente vai sempre A gente vai começar a ter muitos holofotes virados para cá Porque a gente está com bastante poder aquisitivo Por mais que o dólar e que a economia do país estejam quebrados A gente está comprando muito Principalmente no setor dos games Então eu acho que a gente vai se tornar o grande holofote Essa é a principal parte de uma BGS Se a Microsoft estourar nessa BGS Que honestamente eu estou um pouquinho torcendo para que isso aconteça A gente vai ter uma importância muito grande Essa vinda do Phil Spencer vai ser só o primeiro De alguns passos incríveis Então a BGS ela hoje eu acho que é o evento Para a indústria de games mainstream mais importante possível O que você achou do que a BGS fez referente aos youtubers este ano? Manda um salve, tamo junto? Um salve, chua, tamo junto? Eu preciso pedir desculpas para a BGS A real é essa A BGS para quem não sabe não credenciou youtubers este ano E eles colocaram no site deles que apenas com youtubers de 50 mil Eles iam dar um ingresso para o dia de imprensa E eu falei, pô, os caras não querem que youtuber vá Só que foi muito pelo contrário Eles entenderam a situação do ano passado E eles fizeram aquilo que eu achava o mais certo Eles levaram as empresas Para as empresas a responsabilidade De credenciar youtubers Então a empresa que está me colocando lá dentro Está diretamente responsável pela minha segurança Pela minha rotina É isso que a BGS tinha que fazer desde o começo Eles não tinham que abrir realmente Para colocar aquele monte de youtubers lá E ficar aquela desorganização toda Eles tinham que incentivar as empresas A credenciar os youtubers Eles fizeram isso A BGS trabalhou muito bem E eu sei que algumas pessoas vão falar Nossa, mas eu tive que hipócrita e tal Mas não é hipócrita não Eu não estou defendendo a BGS Eu necessariamente acho que eles assumiram Que eles não tinham competência Para receber todos os youtubers Do jeito que eles queriam fazer Mas aí eles tiveram uma ideia ainda melhor Que foi ajudar Fazer esse internet Incentivar as empresas a credenciarem os youtubers Então as empresas receberam Um número de credenciais Para chamar os youtubers De uma maneira isso foi ruim Porque limitou por canais Os canais tinham 10 mil inscritos Que a BGS aceitava no ano passado Mas a BGS ainda fez um dia Porque tipo assim Caso o youtuber tenha mais de 50 mil inscritos Que hoje já é um número mais normal Que era no passado E a tendência é que isso fique cada vez mais normal Então eu quis fazer Esses rankings vão subindo cada vez mais Então o que a BGS fez Foi muito inteligente E eles ainda vão dar credencial Para um dia VIP Para os youtubers acima de 50 mil inscritos Que não conseguiram ser credenciados Por empresas Porra É o que eles deveriam fazer desde o começo Espero que eles façam nesse ano que vem Porque essa é a melhor maneira de funcionar Essa é a melhor maneira de não dar merda Você... O youtuber tem responsabilidade De alguma empresa Então essa ideia é boa Vamos lá Preciso responder mais perguntas Igor Leal Patrinho Quantos dias você pretende estar lá E se vai estar em algum stand específico Sim, eu vou estar A intenção é ir todos os dias Pode acontecer algum imprevisto Estar muito cansado Doente Não sei Alguma merda Pode acontecer sempre Até porque eu não moro perto da BGS Eu vou ter que ir para lá todo dia Uma hora e pouquinho Todo dia De cá Para ir e para voltar Então Pode ser que algum dia eu não vá Mas o plano é ir todos Se você quiser me ver Vá no stand da Azubo Tá Entrou Ah porra Quero ver o Patife Vou no stand da Azubo Chegou no stand da Azubo Eu não estou lá Pergunta para alguém lá Onde eu vou estar Mas eu provavelmente estarei No stand do Youtube Que é na frente do stand da Azubo Mas o lugar que eu mais vou estar Vai ser no stand da Azubo Então Me procure No stand da Azubo Beleza O stand da Azubo vai ser enorme Vai ter um espacinho para a gente lá e tal E vai ter o stand do Youtube Que eu não vou estar tanto Porque ele vai ter bastante youtuber Um é na frente do outro Tá Então Vá no stand da Azubo Primeiro de tudo Chega no stand da Azubo Fala O Patife está aqui Eu queria ver o Patife 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 Se eu não estiver lá Aí você vai para o stand do Youtube Que talvez eu esteja lá Tá Mas a princípio me procurem No stand da Azubo Beleza Você vai participar da transmissão Da BGS pelo Youtube JPGamer? Não Já me passaram mais ou menos A programação De quem vai aparecer De quem vai fazer tudo E eu não estou incluído nisso Ok Então não estarei Provavelmente Mas eu vou fazer A minha produção Então não precisa disso Deixa eu ver aqui mais Gabriel Tudor Acha que a BGS pode crescer Ao ponto de se tornar algo No nível E3 Com lançamentos exclusivos E tal Lançamentos exclusivos sim Pela data do ano ser diferente Por ter 3 meses de diferença Talvez a gente jogue Fallout Coisa que não deve vir na E3 Mas não vai chegar nunca No nível da E3 Porque a ideia da E3 É completamente diferente A E3 É uma É um evento de tendência Então Todo mundo Que não é mídia Que não é mídia Ou que não é produtora Vai ter o mesmo acesso A E3 Que são vídeos e notícias A diferença da BGS É que ela é aberta Para o público E por isso Eu até considero a BGS Entre aspas Melhor que a E3 Porque ela é aberta ao público Eu acho ela muito mais justa E muito mais democrática Do que a E3 A E3 Ela é de imprensa Hoje em dia Você não consegue comprar O ingresso Para ir para a E3 Então Você precisa ser da mídia Você precisa ser um influenciador Você precisa ser uma empresa E E essa que é a grande diferença Então elas nunca vão ser iguais Eu não acho que uma seja melhor Ou pior que a outra Em questão de dimensões A E3 é sim Muito maior Mas porque estamos falando De Estados Unidos Do principal mercado de games Do mundo Mas mesmo assim A BGS Eu acho que hoje Ela está em um nível Bem bacana E Ela é aberta ao público Então a gente Às vezes tem que ser grato A isso Beleza Rodrigo Finotti O que o estande do YouTube tem Eu já tenho informações Do que o estande do YouTube tem Mas eu não posso falar Tá Infelizmente Mas vai ser bem bacana O estande do YouTube Vamos ver Familiabilizados Pati Quantas horas por dia Você pretende ficar no evento E em qual estande Cara Eu não sei quantas horas por dia Porque vai depender muito De como tiver minha rotina de vídeos Ainda Porque eu pretendo deixar Aqui o canal todo preenchido Mas Porra Eu vou ficar bastante tempo lá Tá Eu vou Eu estou tentando Montar um setup móvel Para levar para a BGS Para trabalhar na BGS Porque assim Eu vou ter uma noção De como eu vou conseguir trabalhar Lá na França Nos dias da minha viagem Que é no final desse mês Para quem me pergunta Então eu estarei lá Ani Ani Mia Ficou bom o nome Recomendo comprar jogos lá Leve dinheiro Porque as vezes você acha Uma boa oportunidade lá Ir para isso Não Mas leve dinheiro Porque as vezes você consegue Encontrar alguma coisa bacana Deixa eu ver aqui mais Se eu for na BGS Qual a chance de eu te ver Sem muita muvuca O Blesma falou Cara Na real Eu nunca causo muvuca Eu não sou Esses brother Bonitos Sabe Que a galera fica gritando Quando aparece Não E normalmente Eu fico pelo evento Eu encontro uma pessoa Dificilmente Eu não vou tirar foto Se eu te trombar E eu falar Mano Eu não posso tirar foto agora Eu estou atrasado Para uma coisa X Tá ligado Porque as vezes eu vou ter que Me locomover Mano Vai ser só nesse momento Porque eu provavelmente Vou estar atrasado Para alguma coisa Mas fora isso Eu estou lá na BGS Para ficar com vocês Brother Para chamar vocês Então vai lá no estande da Azul Porque eu vou estar lá E eu vou tirar foto com todo mundo E não tem essa viadagem De fita em nada Mano Eu não sou famoso Vocês veem pelo tipo Meus vídeos tem menos visualizações E tal Eu sou um cara que eu tenho menos Talvez engajamento Eu acho que A maioria dos outros youtubers Nesse ponto Então cara Tranquilo Me procurem E vem trocar ideia E vem de boa E pelo amor de Deus Não fica com viadagem Eu odeio viadagem Véi Fica Ah não Pô Para Tiff Estrelinha Para Tiff Não tirar foto Ah posso tirar Mas pode tirar uma foto Pode me zoar Pode me xingar Pelo amor de Deus Vamos com essa correria Nós é brother Parceiro Tamo junto nessa correria Vai ser irado o evento Resive mais algumas perguntas aqui Mas eu acho que Essas são as principais Para responder Se vocês quiserem uma parte 2 De FAQ e BGS Me avisem Mas saibam que vocês vão participar Ativamente no conteúdo Que eu vou produzir lá Principalmente com o FAQ dos youtubers Então fiquem de olho no meu twitter Twitter.com.br Se você não tem como Não acessa Não gosta do twitter Relaxa Só relaxa Porque ainda assim Eu vou ter contato com vocês Pessoal é isso Muito obrigado Por ter deixado o vídeo estar aqui Espero que tenham gostado Não esquece do seu joinha Seu favorito Para mais FAQs Eu espero vocês Numa próxima Um abraço do Patife Até a BGS E valeu